Bom, tá aí, linha Motu, né, que vocês estão vendo aí, é o que a gente encontra ainda nas americanas, tem algumas coisas, essa aqui é na loja do Krato, ainda tem essas figuras, eu não sei como tá as do Joazeiro, mas as do shopping não tem nada. A Candide lançou essa linha de mini-carros, né, carrinhos, chama Steelcar, eles não têm licenciamento, são alguns modelos, acho que bem genéricos, a maioria tudo com pintura de corrida, mas são bem legais, tem alguns bem bonitos, e tá bem legal, é interessante, gostei bastante disso aqui, ainda não peguei nenhum, eu fui checar o preço, eu não pude tirar foto, mas que nem os Motu estão por 20 reais, e esse da Steelcar são 10 reais cada um, tá valendo a pena, viu, pessoal, pra quem soube esperar, dá pra completar a linha Motu e de quebra levar um carrinho junto. Tem esses bonecos aqui do filme do Buzz Lightyear, eu não tenho mais as embalagens que eu já dispensei, né, então eu tô mostrando aqui só os bonecos, e vale a pena, viu, são legais, são bem articulados, eu peguei alguns desses soldados aqui pra fazer uma mini-tropa, né, pra fazer umas fotos aí, e também estão por 20 reais. Aqui na loja do Crato não tem mais, mas na loja do Shopping, eu vi, não sei como estão, se tem nas duas do Centro Vale do Juazeiro, mas vale a pena, viu, quem estiver interessado, dá uma procurada lá. E aí